Olá pessoal, meu nome é Janine e eu sou pesquisadora da Epamigsu e trabalho com a cultura do arroz. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês e dar algumas dicas sobre as várias formas que nós temos de utilizar o arroz. Geralmente, quando a gente pensa em arroz, logo vem à cabeça o arroz branco polido, esse arroz que nós comemos todos os dias. Porém, nós temos vários tipos de receitas que nós podemos fazer com o arroz. Aqui nós temos o bolo de arroz, ele é feito com o arroz cru, nós temos o bombom de arroz, que é feito com farinha de arroz. Nós temos o arroz doce, ele é feito com arroz cozido. Temos o arroz negro, que ele pode ser consumido de diversas formas, em várias receitas, como salada, como risoto. E nós temos também o biscoito de arroz, que é somente o arroz com vários temperos. Uma curiosidade que nós temos que... que eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, é que esses vários produtos feitos com arroz, na maioria deles, eles são muito mais nutritivos do que os outros produtos. A farinha de arroz, por exemplo, que foi utilizada para fazer a trufa de arroz, a farinha de arroz, ela tem uma quantidade muito maior de fibras e ela é um produto usado principalmente para as pessoas que têm intolerância à lactose e principalmente as pessoas celíacas, que têm alergia ao glúten. Então, é uma alternativa muito boa para estar substituindo as farinhas tradicionais, que é a farinha de trigo e até mesmo outras farinhas, como as farinhas de castanhas, que têm um preço mais elevado. Já o bolo de arroz, ele é feito com arroz cru, um arroz do modo integral. Ele é uma alternativa boa também para as pessoas que estão fazendo uma dieta, que querem emagrecer um pouco e é um bolo que ele é mais nutritivo e mais saudável. O arroz negro, a qualidade dele é que ele contém 20% mais de fibra do que o arroz branco comum e ele contém 30% a mais de proteínas do que o arroz branco comum. Ou seja, apesar dele ter um custo um pouco superior, ele é bem nutritivo e ele é muito versátil, pode ser usado em várias receitas. Aqui nós temos o arroz doce, que já é mais tradicional e é um doce muito gostoso e ele é feito com o arroz cozido. O arroz, ele é cozido no leite. Esse é um doce bem tradicional, já muito conhecido e consumido. E aqui nós temos o biscoitinho de arroz. Esse biscoitinho de arroz aqui, ele contém apenas arroz e alguns temperos. Ele é muito utilizado para aperitivos, ele é muito utilizado para mandar em lanche de crianças, porque é um produto saudável e é um produto gostoso. Eu queria trazer aqui para vocês, então, que o arroz, ele tem que ser consumido, essa versatilidade, essa variedade de receitas que tem, ela tem que ser mais explorada. Porque é uma alternativa, principalmente, para a dona de casa, para poder fazer várias e várias receitas e é uma alternativa de renda também para os pequenos produtores. O pequeno produtor que está ali, que está produzindo o seu arroz, pode fazer vários produtos, como o arroz doce, por exemplo, o bolo de arroz. E está vendendo nas feiras, nas mercearias e, com isso, conseguindo um pouco mais de renda. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. E eu queria agradecer muito e falar que eu estou à disposição.